E aí galera do Blues D6, mais um vídeo aqui pra vocês, hoje eu tinha decidido fazer o menor caminho possível aqui no Blues D6 Mas eu não contava com um problema, que no caso, tem um limite de tamanho, você não pode fazer um pequeno desse jeito, por exemplo Caminho muito curto, observem o nome aqui escrito ali em cima, nos cones, caminho muito curto Então, ó, eu tenho que fazer os cones, chegar até o azul, a barrinha lá e caminho verificado Tá vendo? Então o menor mapa possível que eu posso fazer no momento é esse daqui Mas tava pensando, será que eu fazia um desse assim, esticado assim, ó Que é o mesmo tamanho, gente, tá? Não parece, mas é o mesmo tamanho, ó Aqui o ângulo e tudo mais, é a mesma coisa Então o menor possível que eu posso fazer é até aqui, assim, ó Tá vendo? Até aqui, ó, ó, chegou aqui tá caminho verificado Se eu puxar o início, ele vai ficar muito Ó, e se eu puxar até aqui, ó, parece que até aqui funciona É, até aqui dá certo, ó, só tem uma linha pra ir aqui É o caminho mais curto que eu posso fazer Deixa eu ver se tem... Ó, tem como fazer mais curto ainda Parece que isso aqui é o caminho mais curto que eu consigo fazer, gente Essa ponta aqui, assim, ó Desse jeito aqui é o caminho mais curto Então eu vou fazer o seguinte Vou salvar esse mapa aqui, então, rapidão Salvar e sair, ok? E pronto, agora vamos iniciar o novo jogo Não acredito Vai ser muito impossível fazer isso aqui Olha aí, vai ser muito impossível Vamos colocar, então, um macaco dardo aqui pra iniciar E lembrando aí, deixa muito like, gente Isso vai me ajudar muito E vai tá me apanhando demais Então, ó, logo no começo, assim, já fica meio complicado ali, né, a situação Lembrando que o dinheiro, ó, ele tá normal Ele não tem duas vezes mais ativo Não sei se eu desativei, mas eu acho que não Ó, colocando assim, ó Já é uma boa defesa logo no começo, já É bem tranquilo Dá pra deixar do jeito que tá aí, por enquanto Depois eu coloco outro macaco ali na posição Aí o herói, gente Eu posso tá colocando ele aqui logo no começo, assim, ó Pronto Pra ele fazer os upgrades aí de nível com o tempo Aí depois eu coloco cola, sei lá E por aí vai Mas esse mapa aqui ficou genial de bom, cara O início aqui, ó E o fim também aqui, né Mas ele vai e vai ter que ir e voltar É o menor que eu já vi de todos, assim Nunca vi um mapa tão pequeno igual esse Ó o espaço pra colocar as coisas que eu tenho aqui, ó Fazenda Tanto faz o que você colocar em todo esse espaço aqui Que vocês estão vendo aí, né Aí a defesa eu vou colocando algumas outras coisas também O espaço pra trabalho é bem curto, pra falar a verdade Bem curto Não tem nem como imaginar uma situação melhor pra isso daqui Mas o bom é que a defesa fica legal Porque o balão ele vai ter que vir e voltar, né E é reta a linha Parece que quase reta Ela faz uma curvinha aqui na ponta Então faz o seguinte, então Agora eu vou colocar aqui Deixa eu ver uma fazenda É, coloca uma fazenda, vai Vou colocar bem aqui nesse canto de cá mesmo É, vou colocar aqui mesmo a fazenda E depois vou colocando outra e tudo mais Calma gente, que eu fiz uma pequena cagada Eu coloquei no modo fácil aqui Agora eu arrumei, gente Ó, vai até a rodada 80 Da última vez que tava aqui agora Tava na rodada 40 Então porque tava no modo fácil Daí eu vou colocar o herói de novo Só que eu não vou colocar na mesma posição não Nessa posição eu vou colocar alguma outra coisa Talvez uma usina de espinhos, não sei Ou eu devo trabalhar de uma forma diferente Já que eu não tenho muito espaço pra isso Poderia também fazer uma pista muito reta A pista maior de todas Pega daqui, aí vem pra cá Aí vem pra cá, aí vem pra cá Toda hora assim, ó Várias vezes Imagina que legal que não vai ser a maior de todas mesmo Que nunca irei perder Mas também não tem espaço pra colocar macaco, né É um problema Não tem espaço pra nada Ô, passou alguma coisa ali que eu vi, hein Passou realmente Vou colocar aqui assim, ó, o herói Porque vai ter espaço pra trabalhar, né, aqui Eu tenho espaço de boa aí pra fazer algumas outras coisas E aí eu vou me aprofundar melhor na situação aqui Porque senão vai dar ruim Colocar um cola aqui logo no começo É, colocar pra ele De destruir aqui camadas Coloquei o costachinho aqui, gente Pra me ajudar Lembrando que nenhum deles pega camuflado Então isso vai ser um problema logo, logo Porque eu não tenho dinheiro pra nada, né Tá triste a situação aqui E o mapa por ser muito pequeno Complica mais ainda, né Talvez eu deveria realmente colocar aqui também o mago, hein Colocar ele logo aqui no começo E fazer aquele upgrade pra ele pegar camuflado Eu não vou... Deixa eu fazer aqui rapidão Eu vou tomar cuidado Porque eu não posso Fazer cagada, né E se eu deixar passar muito tempo aqui Ah, vou colocar fazer fazenda Vou fazer upgrade de fazenda É loucura Porque simplesmente Tá muito curto o mapa Eu não posso vacilar Não posso errar Ó, ó que problema aí, ó Se vir um... Um camuflado aí Chumbo já era Agora sim, ó Agora ficou melhor pra gente, ó Pronto Pode vir chumbo que eu vou destruir aqui Com o meu macaco mago Já já vou fazer o fogo aqui também Mas eu acho que deveria começar Colocar logo fazenda pra me ajudar, né Tá na hora já Eu tenho certeza disso Vou colocar a primeira bem aqui Assim, desse jeito Esperar mais um tantinho Já coloco mais Tá complicando Tá quase passando alguns balões aqui Meu Deus Quase passou alguns Ah, esse fogo segura Eu achei que esse fogo não ia segurar não Mas ele tem alcance sim De boa, de boa Eu fiz a fazenda no upgrade errado Digamos Então vamos fazer esse daqui logo Vou fazer a fazenda aqui na linha de baixo O dragão apareceu Finalmente o Dragonite Ele veio com tudo, galera Olha ele aí girando aí pelo mapa Que da hora Vou fazer logo esse upgrade Pra coletar sozinho As bananas aí pra mim Fazer esse upgradezinho rápido aqui também Tá segurando de boa por enquanto Mas eu não posso confiar nisso não Não, o mob passou Nossa, o mob passou muito rápido Gente, deu nem tempo Que isso, cara Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer agora Eu não sei não Vai dar tempo de segurar não Vou ter que vender esse aqui também Ah, deveria ter feito esse upgrade faz tempo já Demorei muito, ó Nossa, demorei muito Mas foi quase Vamos tentar de novo Ó, vou vender esse aqui Vendo esse daqui Ah, eu consigo fazer esse Pronto Agora sim Bora Vamos ver Vamos ver Vamos Vários dragãozinhos Bora dragãozinhos Não Consegui Mentira Caramba, velho Consegui Deu certo Fiquei em choque agora, hein Fiquei realmente em dúvida Que se isso ia dar certo ou não Cara Que surreal isso aí agora O que eu vou fazer aqui, hein Talvez esse upgrade aqui assim É caro Mas não tem jeito Pra Moab Eu acho que eu tenho que ter uma estratégia depois De fazer muito dinheiro Ó Tá tendo um problema aqui Porque tá vindo muito balão Muito balão pequeno Então eu tenho que ter uma brilhante ideia aí Pra não dar ruim Senão eu vou me prejudicar logo mais Colocar aqui, ó Pra pegar dinheiro Ó, pra pegar balão aí Ó, usar dinheiro de boa É a única opção que eu vou ter também aí Né, razoável Mais uma coisa Eu vou fazer logo esse hidro aqui Assim, ó Pronto Agora eu quero ver passar alguma coisa aí Bora Passa alguma coisa Vou duvidar muito, viu Ah, eu não duvido não Duvido não Porque vai que dá ruim, né Ficar duvidando assim à toa Não tem solução, não Mas tô me divertindo muito Parece uma forma muito difícil, né O menor mapa do mundo Olha isso Segurou de boa Tá tranquilo Tá bem easy Três mil e duzentos e vinte e cinco Na verdade Vou fazer logo isso aqui Pronto Agora sim, ó Vai ter balão aí, ó Do macaco mago Pra todo lado Passando É pegando dinheiro aqui, ó Com o nosso querido engenheiro E mais outras coisas Vinte e um mil Aquilo ali pra me fazer Eu deveria fazer uma Vila dessa Bem aqui assim, ó Nesse alcance Mas não vai ter alcance Desse daqui também não, hein Não vai ter nada não Não tem nada demais Aí esse daqui, ó Essa outra vai ser pra Gerar dinheiro Bora Dez mil que eu vou precisar Dez mil pra gerar mais dinheiro Pra todo estouro que eles fizerem Ganhar mais dinheiro ainda com isso É a ideia Ó, vamos lá Aí por enquanto Eu tô conseguindo segurar de boa Ó, tá bem Bem tranquilo Posso deitar e dormir Só que Eu deveria fazer esse upgrade aqui logo também Provável, né Vou fazer logo Pra não ter dor de cabeça depois Se eu ficar pensando muito Vai dar ruim Vou fazer mais algumas fazendas aqui, ó Mais uma pelo menos Eu não sei se eu deveria exagerar Tanto na fazenda Até porque já tá na rodada Sessenta Vai faltar apenas vinte rodadas aí Pra finalizar o jogo Então não vale a pena Eu ficar gastando muito com isso Eu preciso fazer isso aqui De vinte e um mil Olha que complicação aí, ó Que tenso Que foi essa situação aí agora E agora Será que eu deveria fazer isso aqui? Dois mil e pouco O ácido Talvez, hein Talvez o ácido dá muito apelão Quando eu faço esse upgrade aqui, ó Que fica ácido no chão Agora ele tá muito roubado mesmo Não tem jeito E daí Como ele é macaco primário Eu posso colocar outro aqui E ele vai ser Da linha de cima O upgrade aí, ó Pronto Aí agora ele fica brabíssimo Ficou terrível Terrível, terrível O... Sei lá O de gelo também Eu poderia colocar ele aqui Próximo assim É uma boa Colocar ele bem aqui Assim, ó Nesse upgrade Assim, ó Pronto Maravilhoso E o cola Eu poderia pegar O cola de camuflado Ou de... De moabe E fazer assim, ó Pronto Agora os moab que vier Ele vai conseguir dar uma segurada E... Porque o zong vai ser bem difícil De derrotar, né Bem difícil até Agora deixa ele lento assim Um pouco E já tá bom Vou fazer logo Esse aqui de 20 mil Tá bem mais barato Do que antes Por causa dessa... Dessa daqui Dessa fazenda E agora a geração de dinheiro Vai ser melhor ainda também E o esperado é o que? Eu consegui chegar na 80 fácil Mesmo no mapa Menor mapa possível Que eu já fiz Sendo que eu já perdi, né Gente Eu não tava preparado demais Não Eu... Meio que Como posso dizer É eu... Sei lá Não dei valor Eu não dei tanta moral Assim Eu não achei que ia ser tão Tão complicado assim Eu achei que seria mais fácil ainda Mas realmente foi algo bem complicado Já que eu morri, né Senão não teria morrido Ó Esse aqui também é primário Esse aqui também é primário, gente A... Essa... O cospe taxinha Eu errei nisso Não sei se o alcance vai chegar Eu vou fazer outra, vai Ó E como ele é primário, gente Eu preciso fazer isso Senão é loucura Ó Primário Ele tem que chegar aqui, ó Pronto Se eu fizer esse upgrade de 27 mil Era bom também Mas tá de boa Agora sim Nada passa Nada Pode vir o zong Pode vir o que quiser Que eu já tô preparado Dragão Olha a forma dele Olha isso Que bicho brabíssimo, cara Que que é isso Mas o que é isso Ó, mais dinheiro Bora Mais dinheiro Quero mais dinheiro Pronto Mais grana Olha aí Vem vários BFB Já estamos quase concluindo A rodada 80 E vamos vencer Então o próximo mapa Vai ser o maior mapa de todos Eu vou fazer O maior que eu já joguei Vocês já viram aquele mapa gigante Que eu já trouxe aqui no canal Só que ele não era Tão comparado Igual o que eu vou fazer O que eu vou fazer Ele não vai ter nem espaço De colocar o macaco direito Vai ser alguns locais só apenas Aí é loucura, hein Imagina aí um lugar Que você não tenha como fazer nada Aí fica difícil Ó, vai ser tranquilo Ó, tá segurando de boa Vem a zong Vamos ver se você é isso tudo mesmo Vamos ver se ele é brabo Assim como eu tô imaginando Quero ver isso Tô duvidando um pouquinho Nossa, chegou até aqui alguns, hein Fiquei em choque agora Mas tá, tá, tá De boa Tô com medo não De dar alguma coisa errada Eu posso fazer isso aqui Por exemplo, ó Quero ver agora Vá Vamos ver Se passa algum balão aqui Mas do nada Passa um monte aí E eu perco o jogo Só faltava isso Ó, deu certo já Bora Cadê a rodada? Demora terrível Aí Agora se os moabes chegou Tava meio fácil, parece Agora chegam os moabes A gente vai direto ao assunto E finaliza logo a rodada 80 Com o último zong Vamos, vamos, vamos E lembrando, gente Que o de gelo aqui, ó E o cola Eles são muito roubados, cara Ele segura tudo aí, ó Que nem vocês estão vendo agora O moabes Travadão no começo Ali no começo do mapa Ó o zong vindo aí, ó Coitado do zong Não vai nem se mexer Toma um dragão usado Pra ficar ligeiro, ó Já era Acabou, ganhei Não tem, gente Pra continuar Pra mais uma rodada 100 No servidor No próprio mapa, né Isso que é triste Mas então É isso Esse foi o vídeo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que eu costumo fazer Um mapa também gigantesco Sei lá É isso, até a próxima Fui